Fala galera que curte seleções, beleza? Aqui é o Rafa Tavares e no vídeo de hoje nós vamos mostrar todos os resultados da primeira e da segunda rodada da CONCACAF Nations League. Então vamos lá! A primeira rodada aconteceu em setembro de 2018 e tivemos os seguintes resultados. Dominica 0, Suriname 0, Guiana 2, Barbados 2, Anguila 0, Guiana Francesa 5, Antigo e Barbuda 0, Santa Lúcia 3, Belize 4, Bahama 0, São Vicente e Granadinas 0, Nicarágua 2, Cuba 11, Ilhas Turcas e Caico 0, Montserrat 1, El Salvador 2, Bonaire 0, República Dominicana 5, Ilhas Virgens Americanas 0, Canadá 8, Aruba 3, Bermuda 1, Jamaica 4, Ilhas Caimã 0, São Cristóvão e Neves 1, Porto Rico 0, Haiti 13, St. Martin 0, St. Martin 0, Curaçal 10, Granada 0, St. Martin 0, Guadalupe 3 e Martinica 4, Ilhas Virgens Britânicas 0. A segunda rodada aconteceu em outubro de 2018 e tivemos os seguintes resultados. Guiana Francesa 0, São Vicente e Granadinas 1, Ilhas Virgens Americanas 0, Curaçal 5, Bahamas 0, Antigo e Barbuda 6, Bermuda 12, St. Martin 0, República Dominicana 3, Ilhas Caimã 0, Granada 0, Cuba 2, Porto Rico 0, Martinica 1, Ilhas Turcas e Caicos 0, Guiana 8, Suriname 5, Ilhas Virgens Britânicas 0, El Salvador 3, Barbados 0, St. Martin 0, São Cristóvão e Neves 10, Montserrat 1, Belize 0, Bonaire 0, Jamaica 6, Nicaragua 6, Anguila 0, Canadá 5, Dominica 0, Guadalupe 0, Aruba 0, e Santa Lúcia 1, Haiti 2. A terceira rodada acontece nesse mês, em novembro de 2018 e a quarta e última rodada dessa fase preliminar acontece só em março de 2019. Galera, o programa que eu usei foi o Inkscape, um programa muito bom para fazer tabelas, muito legal, de fácil aprendizagem e é grátis, 0800 e galera, deixa o like aí, se inscreve no canal, deixa o comentário, bota qualquer pergunta aí sobre essa competição, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!